Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da Verdade, através de Cristo, que Deus nos revele Cristo, pelo Seu Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe, desde já, a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna e, de sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Especialmente o versículo 35. Erguei os olhos e vede. O capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe Onde encontraremos, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia Que o Senhor possa iluminar os nossos olhos para compreender a Tua palavra O Teu Espírito nessa manhã O Senhor já tem falado conosco, nós pedimos, continue falando conosco Para que o Senhor mesmo seja glorificado E nos mantenha firmes nesse tempo Angustiosos para honrarmos o Senhor E produzir frutos que permaneçam até a Tua vinda, Senhor Nós oramos, confiando no ministério do Teu Espírito Em nome de Jesus, para a Tua glória Amém Amados, ontem compartilhamos um pouco sobre a vida e o ministério de João Batista O quanto ele viveu num tempo obscuro, de silêncio profético O quanto que o povo de Deus estava apostatado E ele viveu aquela vida oculta no deserto O lugar que raramente alguém viveria Mas ele esteve ali por obediência como Nazareu E lá, por um lado, era um tempo de separação E por outro lado, um período de purificação São dois fatores importantes para nós nesse tempo Nós às vezes não entendemos porque o Senhor nos tira de grandes centros Grandes ambientes, grandes movimentos ou ministérios Muitas das vezes nós passamos por momentos angustiosos De incompreensões, de contradições E somos, digamos, ilhados em alguns contextos De início atribuímos a obra de Satanás Quase sempre entendemos que tudo que acontece conosco é o diabo E nós esquecemos de ver aquela mão soberana do Senhor Agindo nos bastidores Ainda que o inimigo trabalhe Como disse Lutero certa vez O diabo é o diabo de Deus A grande visão de Lutero sobre a reforma Ou os fundamentos da fé cristã Vieram quando ele estava debaixo de oposição E ele estava debaixo de muitas crises Inclusive ele foi muito acusado pelo inimigo E ali ele escancarou as verdades dos fundamentos da fé John Bunyan também escreveu o seu livro O Peregrino se tornou o segundo maior livro lido do mundo Especialmente na área da ficção cristã Mas onde ele escreveu? Onde ele estava quando isso aconteceu? Ele estava preso Doze anos enclausurado Ele estava como num deserto na vida dele Separação totalmente por Deus e purificação Graça abundante para o pior dos pecadores Que é um livro que fala da biografia dele Ele fala dos grandes tormentos que ele viveu Debaixo das acusações do inimigo Ele chegou à beira da loucura E ali ele conheceu de maneira experimental A palavra de Deus e o próprio Senhor Mas foi nesse momento de crise Assim como João Batista também viveu no deserto Sabemos que Moisés ficou pelo menos 40 anos no deserto Elias esteve no deserto Paulo esteve no deserto Sobretudo o Senhor esteve no deserto E onde foram escritas as cartas mais profundas do apóstolo Paulo? Na prisão Onde estava João quando ele recebeu a revelação do último livro da Bíblia? O Apocalipse Onde ele estava? Na ilha chamada Pátimos Um deserto Exilado Então irmãos O deserto Ou tempos angustiosos Não são digamos acidentes da vida cristã Deus não perdeu o controle São permissões de Deus E nesse movimento Enigmático aos nossos olhos Mas é a providência divina O Senhor está forjando a nossa vida nele Com Jesus foi assim E ontem nós falamos um pouco de João Você imagine a palavra de Deus não encontrou lugar No meio da sociedade religiosa No meio do povo de Deus E ela vê a João Batista lá no deserto Não adianta termos tudo nessa vida E não termos a palavra viva de Deus A revelação de Deus para o tempo que nós estamos vivendo Então nós encontramos aquele período de João Até que chegou o período que ele foi enviado Veio do deserto E veio como autoridade Essa é a diferença de encontrarmos pessoas que estão andando com Deus Algumas vezes Jesus usou o termo Em verdade Em verdade vos digo Porque os escribas e fariseus Podiam falar a verdade Mas não a verdade Em verdade na vida deles É a verdade das escrituras Mas não é a verdade em experiência Jesus falava em verdade Em verdade E essa é a experiência de João Batista Ele está falando a verdade Mas a verdade Em verdade na vida dele E é isso que o Senhor espera de nós A verdade objetiva A escrita Mas que essa verdade seja aplicada pelo Espírito Santo em nós Então não é apenas a verdade das escrituras Mas é a verdade das escrituras Transformando a nossa vida Sendo trabalhada no nosso interior E por isso muitas das vezes Deus tem que nos levar ao deserto Em Deuteronômio ele diz Que levou o seu povo ao deserto Para prová-los E ver o que estava no seu coração Não que Deus não sabia Mas eles precisavam saber Nós precisamos ter discernimento Às vezes a nossa espiritualidade O nosso conhecimento Ele é superficial E é só a provação do deserto É que vai tirar essa casca da aparência E vai nos levar à realidade Agora Jesus ele é introduzido Como vimos ontem Ele foi batizado E estão dourando Os céus se abriram O Espírito Santo veio sobre ele E imediatamente Jesus foi guiado Vocês lembram para onde ele foi guiado Não é verdade? Para onde ele foi? Para o deserto Antes do seu ministério glorioso Ele foi ao deserto A voz do pai falou Este é meu filho amado E a pomba veio dos céus Mas imediatamente Agora vem a serpente A pomba vem primeiro E depois vem a serpente E o tentador E ali ele está sendo provado Ele está sendo tentado pelo inimigo A usar das suas prerrogativas como Deus Para prover milagres para si mesmo Faça alguma coisa Transforme essas pedras em pães E não é essa tentação Que muitas das vezes nós sofremos Quando temos um período de provação Ou de deserto A sedução É por fazermos alguma coisa No lugar de esperar a providência divina Deus falou O pai falou Este é meu filho amado O inimigo diz Será que você é o filho? Se tu és filho Ele semeia dúvida no coração do nosso Senhor E o Senhor Ele rejeita isso pela palavra de Deus Assim também somos nós Que batalha, não? Que luta Você tem que fazer alguma coisa Você tem que transformar as pedras em pães Você tem que pular do pináculo Imagine Os judeus vendo você pulando lá de cima E os anjos vindo segurar você Que grande projeção Para provar o seu ministério Quantas das vezes os homens são tentados A fazer coisa para chamar atenção E isso não é fé Seria presunção E ele não tentou o Senhor O nosso Deus Por fim, irmãos Ele volta Cheio do Espírito Santo Ele entra no ambiente Onde a palavra está sendo Vista Ele toma o rolo do livro da lei Ele lê o texto de Isaías 61 E ele simplesmente Não vai muito adiante Ele somente lê O Espírito do Senhor Deus está sobre mim E narra o texto Dá o rolo do livro ao ministro Senta e simplesmente diz Hoje se cumpriu essa profecia Que coisa, não? Ele poderia falar ali Uma, duas horas ou mais Mas ele era um homem Que segundo a perspectiva de Lucas Parecia que ele estava com um cronômetro Ou aquele relógio de precisão Seus passos Suas palavras Seus movimentos Eram todos feitos Para se cumprir as escrituras E ele não ia um centímetro a mais para frente Não antecipava nada Ele esperava E andava na vontade do seu Pai A tentação do inimigo Era empurrar Jesus Sempre Para ele tirar os olhos do Pai E para ele se promover a si mesmo Jesus rejeitou tudo isso Sempre estar atento à sua hora Ao seu tempo Como o inimigo não venceu Você lembra o que aconteceu Nas bodas de Caná Logo no começo do seu ministério O vinho acabou E a mãe de Jesus diz Que acabou o vinho Qual foi a resposta de Jesus para ela Mulher Que tenho contigo Ou seja Você não pode usar Das suas prerrogativas Como mãe Para dirigir o meu ministério Como mãe e filho Tudo bem Mas como homem enviado por Deus Ele agora presta obediência ao seu Pai Mas você vê que a tentação Não foi apenas do inimigo Foi também de parentes Não apenas Maria Tenta empurrá-lo Antecipar as coisas Isso é o João 2 Mas João 7 Os seus irmãos Que não criam nele Fala Olha Suba para a festa Porque não há ninguém Que queira ser conhecido Pelo mundo Que fique escondido Não Você tem que se promover Vai E Jesus fala Minha hora não é chegada A hora de vocês Sempre é chegada Eu não vou Em outras palavras Ele andava Pelo cairós Ao tempo certo De Deus Não pelas circunstâncias Ele não olhava As circunstâncias Depois que os seus irmãos Subiram Então Jesus foi Mas ele fugia De andar Na força Das circunstâncias Da força Da religião Na força Dos parentes Quantas vezes Nós somos tentados A ceder As circunstâncias E ao fazermos isso Perdemos a vontade Do Senhor Então agora Jesus está treinando Seus discípulos Precisamos ler Os evangelhos Considerando o ponto de vista Do treinamento E não apenas O treinamento Aos discípulos Mas o treinamento Para nós Como que todas Aquelas lições Também foram Lições da escola De Cristo Que chegaram Até nós Porque essas São as palavras De Deus Olha o que aconteceu Nós estamos no capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 1 Diz assim Quando Pois O Senhor Veio a saber 4.1 Que os fariseus Tinham ouvido dizer Que ele Jesus Fazia E batizava Mais discípulos Do que João Batista Se bem que Jesus mesmo Não batizava E sim Os seus discípulos Ele deixou Ele deixou A Judéia Retirando-se Outra vez Para a Galiléia E era-lhe necessário Atravessar A província De Samaria Os discípulos Gostavam De competição Jesus fugia De competição Quando os discípulos Quando o Senhor Quando o Senhor Veio a saber Que os fariseus Tinha ouvido dizer Que ele Jesus Batizava Mais do que os discípulos Mais discípulos Que João Então isso aqui É uma mentira Porque Jesus Não batizava Isso era o inimigo Tentando Seduzir É uma competição Já no seu tempo Então Jesus Ele fugiu O capítulo 6 De João Versículo 15 Sabendo por Jesus Que estavam Para vir Com o intuito De fazê-lo Rei A força Retirou-se Novamente Sozinho Para o monte Você está vendo Isso aqui? Jesus não cedia A força A pressão A tempestade Ele é o rei Mas aqui Era um esforço Do inimigo Para antecipar A sua glória Entre aspas Sem a cruz Ele tinha que passar Pela cruz Jesus fugiu Muitas das vezes Nós somos tentados A nos promover Ou aceitar Que sejamos promovidos No lugar de fugir A gente aceita A bajulação Jesus não foi assim E ele está treinando Seus discípulos Agora quando Jesus Foge Vamos voltar Ao capítulo 4 Ele está indo Para Galileia E era necessário Ele atravessar Por Samaria Que é o capítulo 4 Verso 4 E aí vocês conhecem A história Jesus revela A sua humanidade Versículo 6 Diz assim Estava ali a fonte De Jacó Capítulo 4 Verso 6 Cansado Da viagem Assentou-se Jesus Junto à fonte Por volta Da hora Da hora Sexta Cansado Ele é Deus Mas está vivendo Como homem E como homem Ele está cansado Jesus Revela Sua fragilidade Humana E Paulo diz E Paulo diz Que ele foi Crucificado Em Fraqueza E Paulo Também diz A fraqueza De Deus Meus irmãos A sociedade Faz de tudo Para que o homem Seja forte A mulher Seja forte O empoderamento Das mulheres Mas qual é O problema Irmãos O problema É que Quanto mais Você conhece O Senhor Você vai descobrir Que ele andou Na contramão Da sociedade Os reis Faziam de tudo Para expressar A sua força Esmagando Seus inimigos Destruindo Seus inimigos E a fraqueza De Deus Foi exatamente Que no lugar De ele Esmagar Os seus inimigos Ele foi vencido Pelo amor E pela misericórdia E ele agora Envia o seu filho Para transformar Seus inimigos Em amigos Meu Deus Isso é fraqueza A fraqueza Do amor Claro que ele julgou O pecado E todos nós Merecíamos O lago de fogo Houve um veredito Da trindade O conselho Da sua vontade E o juízo De Deus Foi decretado Mas quando A ira de Deus Vem sendo derramada Você pode imaginar Que a misericórdia Triunfa sobre o juízo É como se o filho Vem correndo O mesmo filho Que julgou Junto com o pai E o filho Ele agora vem correndo E o juízo de Deus Está caindo E ele vai E entra na frente E ele toma O nosso lugar Na cruz O castigo Que nos traz A paz Caiu sobre ele Isso é a fraqueza De Deus Que a misericórdia Triunfou sobre o juízo A loucura Da pregação A loucura Da cruz Quando Paulo De se De si De si De si De si De si Quando ele Entende Que não É nada E não Pode Nada E aceita A disciplina Aceita O quebrantamento Agora a graça Passa a triunfar E prosperar Na vida De um homem Esse é o nosso Problema Irmãos Nós lutamos Para ser fortes Porque não discernimos Ainda Esse mistério Do quebrantamento Até o dia Que o homem Entende Sem mim Nada Podeis Fazer E ele aceita Agora O quebrantamento O esvaziamento Para que ele Também Seja vencido Pelo amor E passe a transbordar Da graça De Deus Agora Jesus está fugindo Dessa competição Chega até Em Samaria Vai a esse poço Encontra Essa mulher Mulher cuja Além de ser Rejeitada Como samaritana Tivera cinco maridos E o que tem agora Não era marido dela Quem de nós Quais dos homens Em seu machismo E em sua arrogância Religiosa Perderia tempo Com uma mulher dessa Deixaria o templo E Jerusalém Para ir para uma terra Rejeitada Dessa Maria Essa é a fraqueza Do nosso senhor Ele está atrás Dos mais vis pecadores E agora Ele está se importando A fazer O que a escola Rabínica Não fazia Que não é apenas É Introduzir mulheres No seu discipulado Que ele introduziu As primeiras mulheres Como é o caso De Marta e Maria E depois Maria Madalena Meu Deus Uma mulher que Fora expulsa Sete demônios Dela Ele introduziu Joana Mulher de Cusa Que era o administrador O mordomo De Herodes Quem faria isso Jesus está restaurando A dignidade feminina Se importando Com as mulheres Que fraqueza Não irmãos E ele agora Ele se revela Como sedento A esse discurso Você lembra Que tem uma passagem Que Jesus está indo Para Jerusalém A sua face É de quem está indo Para Jerusalém Mas ele tem que passar Ao redor de Samaria E os samaritanos Não quiseram receber E dois dos seus discípulos Falaram Senhor O senhor quer que mande Descer fogo do céu Igual fez Elias Eles queriam causar Um genocídio Aos samaritanos Vocês não sabem De que espírito Vocês são Essa é a fraqueza De Deus Que no lugar De destruir Os seus opositores Ele morre Para transformá-los Em amigos Porque depois Filipe é enviado A Samaria No capítulo 8 De Atos E há um grande Avivamento ali Entre os samaritanos Mas essa mulher Também que foi afetada Pelo senhor Falou do senhor E Samaria Recebeu a palavra Segundo O evangelho de João Então os discípulos Agora vão comprar comida E voltam Quando volta Está encontrando ele Esse tempo todo Com essa pessoa Com essa mulher indigna No versículo 31 Do capítulo 4 Nesse interim Os discípulos Lhe rogaram Dizendo Mestre Come 32 Mas ele lhes disse Uma comida Eu tenho para comer Que vós não conheceis Não é apenas a mulher Que não conhecia Que Jesus falou A água que eu der Para você beber Você nunca mais Voltará a ter sede Ela não conhecia Mas os discípulos Não conheciam Nem a água Nem a comida Eles não eram melhores Em discernimento Do que essa mulher Diziam então Os discípulos Uns aos outros Terleia Porventura Alguém trazido O que comer Quer dizer Começa a vir indignação A gente vai lá Comprar comida Será que alguém Trouxe comida E ele aceitou Disse-lhe Jesus A minha comida Consiste em fazer A vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra Não dizeis vós Que ainda Há quatro meses Até a ceifa Muito interessante Que Jesus usa As circunstâncias Do trabalho Da vida cotidiana Social Que eles entendiam Para falar De coisas espirituais Vocês estão olhando Aí as plantações E olham Só pela Pela primeira fileira Falar Ainda faltam Uns quatro meses Jesus porém disse Eu porém Vos digo Erguei Os vossos olhos E vede Os campos Olhem Mais adiante Não olhem Simplesmente Ao que está Na sua frente Na verdade Deus sempre foi Alguém que chamou O seu povo Para olhar Ele fala Para Abraão Olha as estrelas Do céu Vê se você pode contar São inúmeras passagens Que Deus manda O homem olhar Ah, mas um dia Ele falou No livro de Isaías Ele chamou O seu povo De vermezinho De Jacó Por que verme? Porque o verme Ele está sempre Enterrado A cabeça na terra Ele não olha Para o céu Jacó era alguém Que não olhava Para os céus Jacó era alguém Que estava pensando Em ganhar dinheiro Em tirar proveito Dessa vida Ele fugia Constantemente Da disciplina Do Senhor O Senhor Chamou a ele De vermezinho De Jacó Com a cabeça Enterrada Pensando em prosperar Mas ele fala Para nós Olhe para os céus Tanto que Deus O Senhor Luta com Jacó E Jacó com ele E permite ser vencido Claro Um sopro de Deus Esmagava Jacó E muda o nome dele Para Israel Aquele que lutou Com Deus E que texto Maravilhoso Lá no livro De Hebreus Na galeria Dos heróis Da fé Diz que Pela fé Jacó Adorou a Deus Apoiando num cajado Num bordão Gente Comparado isso Com homens Que venceram leões Derrubaram muralhas Venceram exército Qual é a virtude Que tem alguém Adorar a Deus Apoiado num bordão Parece que não é nada Um cajado É porque Jacó É porque Jacó Sempre andou Sem depender de Deus Sempre andou Pela sua própria força Até o dia que Deus Feriu Seu nervo Ciático Ele passa a mancar E agora Ele precisa De um bordão Muitas das vezes O Senhor tem que nos ferir O bordão ali Representa o cajado A autoridade De Deus Para a gente agora Viver Apoiado Sob autoridade De Deus Não andar Por nós mesmos Ergam os vossos olhos E aqui nós temos O Senhor Treinando os seus discípulos Não olhe superficialmente Não olhe a pena O que está na aparência Ergam os vossos olhos Vê de além Os campos Pois já branquejam Para a colheita Agora o Senhor está mostrando Para eles Que eles estavam Sendo treinados Para colher Quando nós olhamos Para nós Que tragédia Que introspecção Que depressão Que caos Ai irmãos Mas quando nós olhamos Adiante do que o Senhor Está fazendo Nós vamos entender Que esse caminho De despojamento É para Frutificação Frutificação Olha Os ceifeiros Recebe Desde já Recompensa E entesoura O seu fruto Para a vida eterna Aqueles que não estão Cuidando de si Porque confiam Nos cuidados Do seu Pai Mas eles estão Trabalhando Para Deus Eles vão Entesourando O fruto Para a vida eterna Nós deveríamos Tirar as mãos De tudo Aquilo Que é só terreno No sentido De empreendimento Da nossa vida Não estou falando De trabalho Eu estou falando De a gente Se envolver Com coisas Que não Produz fruto Para a eternidade Satanás É a que espera Em nos manter Distraído Fazendo coisas Que são boas Porém Não tem a ver Com o reino de Deus São boas Mas no tribunal De Cristo Vão ser queimadas Essas obras São boas Mas não vai Repercutir Por toda A eternidade Lembra De Efésios 1 8 Em diante Perdão Capítulo 2 Vamos olhar Esse versículo Rapidamente Nós vamos voltar Aqui para João É apenas Para calçar Isso Capítulo 2 Vamos direto Ao 10 Digo Efésios 2 10 Pois somos Feitura Dele Algumas versões Traduz como Poema O pensamento Original Criados Em Cristo Jesus Para Para que Irmãos As boas Obras As quais Deus de antemão De antemão Quando Puxa vida Se for o contexto Do pensamento Do capítulo 1 Foi antes Da fundação Do mundo De antemão Preparou Para que andássemos Nela Boas Obras Trabalho Serviço A nossa tendência É uma espiritualidade Desumanizada Que não desce Ao nível Ao nível Das implicações Das necessidades Humanas Não somente Nossa Mas do nosso próximo Lembra Quando eles Subiram No capítulo 17 De Mateus Ao monte Da transfiguração Aí Pedro Fala assim Puxa É muito bom Ficar aqui Em outras palavras Vão descer Mas não Aí os outros Companheiros Estão lá Não deixa eles lá Tem lá um menino Endemoniado Eles se viram lá Vão ficar aqui Olha Que amigo Faz assim não Oswaldo Faz com a gente Não Estamos conhecendo agora Vamos andar junto ainda Vamos ficar aqui Isso eles acham que é espiritual Está vendo Eles queriam ficar lá em cima Mas aquela visão Que eles tiveram de Cristo Era para capacitá-los Encher o coração De misericórdia e graça Para eles descerem Aos morimbundos Aos necessitados Aos endemoniados Aos carentes Erga os olhos Os campos estão brancos Tem muito trabalho A visão espiritual Que não produz compaixão É falsa A pseudo visão De Cristo Que revela ele Como glorificado Mas não como evangelista Que é nos levar A ficar no monte Mas aquele mesmo Que é o pastor Em Betânia É o evangelista Que vai Aos gadarenos A região de Decápolis A Cafarnaum Ele é o apóstolo Ele é o profeta Ele é o mestre Mas ele também É o evangelista E infelizmente Se a gente for muito místico Vamos querer ver Jesus Simplesmente como O pastor Ou aquela visão dele Mais em ascensão Mas esqueceremos Que o coração O coração do nosso Senhor É aquele coração Inflamado De misericórdia David Livestone Um missionário Enviado A África Diz Que Deus Só teve um filho E fez dele Um missionário E Spurgeon E Spurgeon diz assim Em decadência Que perseguem Que persegue Massacra Para si mesmo Irmãos Se não formos enviados Tem uma frase de William São enviados Como disse Paulo aos romanos Quão formosos são os pés Daqueles que são enviados Mas como irão pregar Se não forem enviados Então a obra é feita Por aqueles que são enviados Por aqueles que oram E por aqueles que contribuem E quando Paulo vai Ele diz aos filipenses Que os filipenses Faziam parte Naquela obra dele E receberiam recompensa Junto com ele Porque quando Paulo Está indo Nos seus ombros No seu coração Todos os filipenses Estão indo junto Porque os filipenses Investiram no ministério De Paulo Que maravilha Não? Mas imagina Nós temos uma assembleia Que não temos Um espírito missionário De investir na obra De cooperar com a obra De todas as maneiras possíveis Irmãos O Senhor está falando assim Ergam os olhos Vede E aqui nesse capítulo 2 Verso 10 Que diz Olha nós somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para Aí você tem um propósito aqui Para as boas obras Hoje nós temos um grande problema Porque tem se enfatizado Uma espiritualidade Despida De boas obras Uma espiritualidade Sem responsabilidade De enfatizar o galardão Sem um trabalho devido Ou um trabalho parcial Como pode ser isso Irmãos? Paulo disse a Tito Aos nossos Que eles sejam aplicados Em boas obras Para não serem Frutíferos na fé A carta de Paulo a Tito Fala muito de obras E de boas obras Oh amados irmãos Precisamos orar Para andar Olha aqui Olha aqui Fomos criados Somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus de antemão Preparou para que Andássemos Não é para ficar parado Nem correr Mas andar Rogo vos pois Como prisioneiro Que andeis Conforme a vocação Não é para parar Capítulo 4 de Efésia É para andar Servindo ao Senhor Vamos voltar para João João 4,35 Não dizeis Vós ainda Que faltam Quatro meses Até a colheita Vocês estão falando isso O irmão mencionou Hoje a Geu Como é que começa O livro de a Geu Esse povo diz Não vê ainda o tempo O tempo de edificar A casa do Senhor Assim diz o Senhor Puxa Você tem o Senhor Falando E o povo diz Não é tempo De edificar a casa de Deus Mas a vossa casa É tempo De vocês adornar A casa de vocês É isso que o Senhor Está falando por a Geu Então você tem A palavra do povo E a palavra de Deus Errado irmãos A igreja não tem Uma palavra própria A igreja tem que Repetir Estender A palavra de Deus Mas é a palavra de Deus Não é nossa Agora Jesus está falando Deste povo Diz Lá em Ageu E agora ele diz Não dizeis vós Que ainda há quatro meses Até a ceifa Que perigo Que a nossa palavra Não esteja alinhada Com a palavra de Deus No tempo que nós Estivemos vivendo Temos que orar muito Senhor Queremos estar No tempo de Deus No cairose de Deus Na vontade Na vontade Do Senhor Vocês falam Que faltam quatro meses Eu porém vos digo Erguei os olhos E vede Os campos Claro que ele está Falando de pessoas Porque ele veio A essa mulher samaritana E agora Essa mulher samaritana Falou a palavra Para toda Samaria Os campos Já estão Prontos Eles estão Brancos Prontos Para colheita Quantas almas Angustiadas Carecendo De encontrar O Senhor O Salvador E nós Muitas vezes Estamos preocupados Com a nossa angústia Com a nossa Tribulação E ele vai dizer O celeiro O ceifeiro Recebe Desde já Recompensa E em tesouro Seu fruto Para a vida eterna E de sarte Se alegram Tanto o semeador Como o ceifeiro Você está vendo Que quando se trabalha O resultado é alegria E quando não se trabalha O resultado é Tristeza Muitas das vezes Irmãos A nossa falta De alegria É porque Estamos separados Dessa comissão De pregar o evangelho E de cooperar Com a pregação Do evangelho Pois no caso É verdadeiro O ditado Um é o semeador E o outro o ceifeiro Eu vos enviei Para ceifar O que não semeaste Vocês nem trabalharam Mas ainda assim O Senhor nos introduziu Para participarmos Nessa colheita Outros trabalharam E vós Entraste no seu trabalho Que maravilha Que graça de Deus Aí chegamos O capítulo 6 Versículo 1 De João Depois destas coisas Vamos deixar o contexto Aqui por enquanto Atravessou Jesus O mar da Galileia Que é o de Tiberias Seguia uma numerosa multidão Porque tinham visto os sinais Que ele fazia Na cura dos enfermos Então Jesus subiu Ao monte E assentou-se ali Com seus discípulos Levou os discípulos Ao monte Ora A Páscoa A festa dos judeus Estava próxima Então Jesus Erguendo os olhos Presta atenção nisso Irmãos Você vai ver Esse princípio Do Senhor Que ele está sempre Sempre Erguendo Os olhos Ele não era como Um vermezinho De Jacó Lembra o que aconteceu Com Elias O Elias O que você está fazendo Aí Elias Fala Ah Senhor Mataram todos Os seus profetas O Senhor Sobrou eu Jezabel Quer arrancar minha cabeça Eu prefiro morrer Já né Pra onde que ele está olhando Pra si Fala Não Elias Eu ainda tenho Sete mil Que não dobraram Seu joelho Diante de Baal Não nos está olhando Pro lugar errado Assim é conosco Irmãos Entramos em depressão Muitas das vezes Que estamos olhando Pro lugar Errado Lembra de José Foi vendido E traído Pelos seus irmãos Tinha tudo Pra ficar amargurado Em depressão Mas José Frutificou Lá no Egito Por que? Ele colocou Seus olhos No Pai Ele olhou Pro lugar certo Nem amargura Ele tinha Dos seus irmãos Falou Não a boa mão Do Senhor Que me trouxe pra cá Olha isso Ele sabia Que Deus Estava cuidando Do seu povo Naquele tempo De escassez Ele olhou Para o lugar certo Esse é o problema Agora diz aqui Esse texto Então Jesus Verso 5 Erguendo os olhos E vendo que Grande multidão Vinha ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos Pães Para lhes dar a comer Mas dizia isto Para o experimentar Porque ele bem sabia O que estava Para fazer Oh irmãos Muitas das vezes O Senhor está nos experimentando E a questão será Olharemos Com os olhos Do Pai Ou olharemos Com os nossos olhos Limitados Olharemos Para a providência Divina Ou olharemos Para a nossa Limitação Que para nós Tudo já terminou O Senhor está Treinando os seus discípulos E você acha Que ele não está Treinando a gente Ele está treinando O mundo fala Você tem que juntar Para ter Jesus fala Dá e servizar Dado Onde nós Compraremos os pães Aí você pega Aquele jovem Com dois pãezinhos E cinco peixes O que é isso? Por uma multidão De cerca de Vinte mil pessoas Incluindo mulheres E crianças Não é nada Não é nada Quando está na mão do homem Quando ele veio Eles vieram Para as mãos do Senhor O que o Senhor fez Com cinco pães E dois peixes Você lembra O que ele fez? Quem que lembra? Primeira coisa Ele deu Graças Ele olha Para onde então? Ele olha Para o Pai E depois Ele faz o que? Quebra E reparte As coisas Estão na nossa mão Estão no nosso controle Estão inteiras E o Senhor Tem essa fraqueza Tem esse problema Com ele Entre aspas Desculpa a liberdade Tudo que o Senhor Pega Ele quebra Que complicado isso Não é irmãos? Um vaso de alabás Tão bonito Valia trezentos denários Chega perto do Senhor O que aquela mulher Fez com ele? Quebrou Ele pega agora Esses cinco pães Não é uma coisinha Toda do menino Quebrou também Tudo que ele pega Ele quebra Quebrou a vida de Paulo Quebrou a vida de Pedro Quebrou tudo Quebrou a empresa De Pedro Para Pedro Se tornar um pescador Pedro agora Abandonou tudo Oh irmãos Depende para onde Nós estivermos olhando Se o grão de trigo Cai em terra E não morre Ou não é quebrado Ele vai ficar sozinho Mas se ele morrer O que vai acontecer? Ele vai Produzir muitos frutos Se nós não aceitarmos Só quebrar as nossas vidas Nós vamos ficar Em frutíferos Pega um grão de trigo A sua casa Que é bonitinha Dourado É uma gracinha Representa a nossa personalidade A gente parece São bons atores Todo mundo bonitinho Educado Mas o Senhor sabe Que somos nós Ele pega esse grão de trigo E vai enterrar ele Nas circunstâncias Em tempos angustiosos Porque a chuva Precisa vir E apodrecer A casquinha Desse grão de trigo Os vermes Da terra Precisa comer Essa casquinha O sol Precisa ressecar A terra E trincar Essa casca Para essa vida Que está aprisionada Sair para fora Esse aconteceu Com o próprio Senhor Ele foi quebrado Em sua humanidade E uma nova vida Saiu Agora somos nós Como perseverarmos E prosseguir No Senhor Em tempos angustiosos É entender Que o Senhor Também está nos Quebrando No meio De tempos angustiosos A oração Não é nos livrar Da tribulação Mas é nos livrar No meio Da tribulação Não é evitar O tempo angustioso Mas é conhecer A Deus No meio Do tempo angustioso Todo aquele Que foge Da tribulação Ele continua Inteiro E infrutífero E todo aquele Que conhece A Deus No meio Da tribulação Ele produz Fruto Em todo O tempo Paulo Preso Diz assim Os da casa De César Vos saúda Os da casa De César Quem são os da casa De César Ué São os soldados De Roma Os guardas São todos São todos aqueles Que trabalhavam Na casa De César O imperador Mas que ali Paulo Deu fruto E esse texto Está falando Que o Senhor Está experimentando A esse Felipe Porque ele sabia O que ele ia fazer E o Senhor Também está experimentando A todos nós Que o Senhor Nos ajude Que o Senhor Nos dê Nos dê graça Para ver essas coisas Então Ele está sempre Erguendo os olhos E chamando Você e a mim Para erguer os olhos Saia um pouquinho Da frente As suas coisas Seus negócios Seu trabalho Olha um pouquinho Mais lá Adiante Você pode fazer Muitas coisas aqui E tudo isso Morrer com você mesmo E as vezes Você pode fazer Pouca coisa Mas naquele dia O Senhor falar Servo bom e fiel Se fosse fiel no pouco Sobre muito Eu te colocarei Entra no gosto Do seu Senhor Faça uma coisa Como o Senhor Falou para Marta Marta Uma só coisa É necessário Você quer fazer Um bocado de coisas Está agitado E cansado Uma só Maria escolheu A boa parte E não será tirada Nem que seja Uma coisa pequena Mas que seja Aquilo que Deus Preparou para você Que quando você faz Aquilo gera vida Te enche de graça Acorde as pessoas E você sabe Que é o Senhor Cuidando das pessoas Através de você E aquilo vai repercutir Recompensa Por toda A eternidade Que maravilha Não é irmão Maravilhoso isso Não Chegamos no capítulo 9 Sobre essa questão De olhar De abrir os olhos O Senhor Cura o cego De nascença E o que aconteceu Ele é perseguido Pela religião Você imagina A liderança Perseguindo esse homem Porque os seus olhos Viram Seus olhos Foram abertos E aquele homem Representa Todos nós Nós nascemos Cego de nascença Desde Já nascemos Cego espiritualmente E precisamos Orar Para que o Senhor Abre os nossos olhos Para encurtar No verso 34 Do capítulo 9 Mas eles Retrucaram Tu é nascido Todo em pecado E nos ensina A nós E o expulsaram Se os seus olhos Forem abertos Se o Senhor Está abrindo Seus olhos Você vai ser expulso Se você está Num ambiente Onde impera A cegueira espiritual No meio Do povo de Deus Você já pensou Ele foi expulso Quando ele foi expulso E rejeitado Olha o verso 35 Ouvindo Jesus Que o tinha expulsado Encontrando Ele perguntou Cres tu no filho do homem? Quando ele foi rejeitado Pela religião Quem o encontrou? Jesus Quando também Somos excluídos Desse contexto Religioso O Senhor Chega até nós Ele abre Os nossos olhos Para vermos A Ele Você crê No filho do homem? Às vezes Passamos muitos anos Crendo em muita coisa Mas agora Temos que conhecer O Senhor Mais intimamente E ele respondeu E disse Quem é Senhor? Para que eu creia nele E Jesus lhe disse Já o tens visto E é o que fala contigo Então afirmou Creio Senhor E o adorou Por que o Senhor Abre os olhos Do seu povo? Para que possamos Crer E adorar Uma vida De total rendição Ao Senhor De não viver Mais para si Prosseguiu Jesus Eu vim a este mundo Afim de que Os que não veem Vejam E os que veem Se tornem Cegos Olha que contradição Né? Alguns dentre os fariseus Que estavam perto Dele Perguntaram-lhe Acaso Também nós Somos cegos Senhor? Respondeu-lhe Jesus Se fosseis cego Não terias pecado Algum Mas porque agora Dizeis Nós vemos Então aí subsiste O vosso pecado Isso é uma obsessão Que eles tinham Eram cegos Que asseveravam Que viam Irmãos A obsessão É pior do que a mentira Porque a mentira A pessoa sabe Que está mentindo A obsessão não Ela mentiu tanto E passa a acreditar Que aquela mentira É verdadeira Que ela agora Quer convencer As pessoas Que a mentira Que ele fala É a verdade E esse era o problema Dos judeus Eles acreditavam Que eles viam E porque eles diziam Que viam Por isso Aí estavam A sua cegueira Eram cegos Que Deus Que Deus tem misericórdia De nós Mas ele abriu Os olhos Desse homem E quando ele Abriu os seus olhos Ele foi expulso Quanto mais O Senhor Abra os nossos olhos Mais expurgados Mais expulsados Dessa sociedade Seremos Especialmente Sociedade religiosa E quanto mais Aceitamos isso Esse despojamento Mais o Senhor Se revela a nós E mais Seu testemunho Pode brilhar Chegamos no capítulo 11 Quando Jesus Vai ressuscitar Lázaro Então ele diz No versículo 41 Tirar então a pedra E Jesus levantando Os olhos para o céu Disse Pai Graças te dou Porque Me ouviste Você está vendo Que o Senhor Que você segue Enquanto você Olha para baixo Ele está sempre Olhando para os céus E ele quer Que a gente Olhe Para os céus Quer que a gente Aprenda A essa disciplina De sempre Estar olhando Para os céus Quando chegamos Quando chegamos Quando chegamos O capítulo 17 De João Tendo Jesus Tendo Jesus Você não fechou Não fechou o olho Por que a gente Fala para a criancinha Minha filha Fecha As olhinhas Que nós vamos Morar Para o papai De céu Ué O que é isso Estranho Não é Nós somos discípulos Dos fariseus Dos escribas Nós ainda Somos muito religiosos Não Você pode fechar Seus olhos Se você entende Que assim Você vai ver melhor O Senhor Mas isso não pode Virar uma doutrina Um costume O Senhor Estava sempre Erguendo seus olhos Aos céus Vendo pessoas Amém Estranho Não é Comecei a falar Heresia Não é irmãos Que problema Não é Levantou Os olhos Ao céu E disse Pai É chegada A hora Glorifica Teu filho Para que O filho Te glorifique A ti Agora Jesus sabe Que chegou A sua hora A hora De que? A façada De ir para a cruz De sofrer Não É a hora De ele voltar Para o pai É claro Que ele vai Passar pela cruz Mas você acha Que os seus olhos Estão para onde? Vamos ver Esse texto aqui De novo Porém Num outro ângulo Capítulo 13 De João Versículo 1 Ora Antes da festa Da páscoa Sabendo Jesus Que era chegado A sua hora De passar Desse mundo Para Para onde? Hã? Você está vendo? Ele sabe que vai para a cruz Mas seus olhos Estão aonde? Do pai Ele veio Daquela comunhão Eterna Com seu pai E ele agora Está voltando Para essa comunhão Para o seio do pai E a cruz E a cruz E a cruz é o meio Porque agora Ele não volta sozinho Quando ele voltar Diz o livro de Hebreus Ele fala Eis aqui a mim Os filhos Que Deus me deu E ele vai introduzir Muitos filhos A essa glória Da comunhão Da trindade O pai O filho E o Espírito Santo Pela alegria Que lhe estava proposta Ele suportou Ó Mas seus olhos Estão aonde? Na alegria De voltar a comunhão No seio do seu pai Da qual ele veio Aonde estão seus olhos? No pai Mas por isso Ele pôde passar Vitoriosamente Em tempos Angustiosos Minha alma Está angustiada Até a morte Você acha que não eram Tempos angustiosos? Que direi eu Pai Passe de mim esse cara Não Foi precisamente Para essa hora Que eu vim Mas a sua alma Está em angústia Tamanha foi angústia Que o seu suor Se transformou Em gotas De sangue Mas aonde estavam Seus olhos? No pai Para cima Como passar Em tempos Angustiosos E ainda permanecer No senhor Colocando seus olhos No pai Colocando os olhos No nosso senhor E entendendo A sua soberania O Spurgeon Sofreu de depressão Em todo o seu ministério Sabiam disso? O final da vida dele Ele foi rejeitado Pelos seus colegas pastores Steve Lawson Que escreveu A biografia dele Recentemente publicada Fala que no final da vida Assinaram um documento Os pastores E o irmão de Spurgeon Se incluiu nisso E aquilo gerou Tanta dor Em Spurgeon Que ele se recolheu E deixou Aquela junta De pastores Batista Tirou os irmãos Do local Onde eles reuniam E o seu biografo Mais cheio De compaixão Pelo ser humano Mais inflamado Com misericórdia Porque a sua pregação Encharcada de dor Interpretava a dor Do seu próximo Que também passava Os mesmos níveis De sofrimento Por isso ele também Foi chamado De príncipe Dos pregadores Porque não era Simplesmente Um bom pregador Mas era um pregador Em chamas Para Deus Que entendia A dor Do sofrimento Alheio A nossa pregação É tão fraca Não é porque É errada Em doutrina Mas porque É pobre De compaixão E de misericórdia Porque nós Fugimos da tribulação E de tempos Angustiosos E não entendemos Aqueles que passam Por tribulação Falamos a cabeça Das pessoas Mas não ao coração Esse é o nosso problema Do nosso século Uma geração superficial Camp Morgan Que foi O príncipe Dos expositores Da bíblia Que introduziu Inicialmente Sparkles No ministério Ele diz o seguinte Que Deus Interpreta a si mesmo Levando Os seus servos A passar Por sofrimento Em angústias Para que os seus servos No meio do sofrimento Interpretem A dor Do coração De Deus Que de outra forma Nós não vamos entender O coração De Deus Como prevalecer Em tempos Angustiosos Não é fugindo Da angústia Mas é correndo Para os seios Do pai Que vive Em angústia Não por não ser Um Deus pleno Mas por ter Angústia De compaixão Pelo ser humano Pelo perdido Pela igreja Que está tão distante Do seu propósito Ou por que será Que Deus falou O que para Oséias Oséias vai Casa com uma virgem Filha de um sacerdote Que nunca tocou Em varão Pura Foi assim que Deus Falou para Oséias Escolher uma mulher E casar Não foi isso não Foi Não Com quem que Deus Mandou Oséias casar Ou desposar Uma prostituta Uma adulta Mas o que é isso Que aberração é essa Por que irmãos Porque aquela mulher Representava O povo de Deus Que era uma mulher Adúltera Que foi atrás De outros deuses De outros homens E abandonou Seu marido Que era Deus Mas que a sua liderança Não entendia Irmãos O que é um profeta Tão diferente De um mestre Muitas das vezes Os mestres Passem pela Bíblia O profeta Está sempre Nos céus O grande problema É que os profetas Estão inflamados Com a dor Do coração De Deus Ou você nunca Viu na Bíblia O profeta Gritando Ai 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 Jeremias Que antes da cidade Ser incendiado O seu coração Está em chamas Queimando junto Com a cidade Então Queridos irmãos Deus Deus nos traz Ou permite Tempos Angustiosos Para experimentar Mas sua angústia Para conhecermos Mais profundamente A Deus E aqui Capítulo 13 De João Ora Antes da festa Da Páscoa Para os judeus É uma festa Mas João Chama A festa Dos judeus Já não mais A festa Do Senhor Esse é o problema Quando a festa As celebrações Do povo de Deus Se tornam Simplesmente As festas E as celebrações Do povo de Deus E não de Deus Porque ele está excluído Sabendo Jesus Que era chegado A sua hora De passar deste mundo Para o Pai Tendo amado os seus Que estavam no mundo Amou-os Até O fim E não os abandonou Como nós fazemos Quantas pessoas Começamos juntos E hoje não estão conosco Claro que nós não podemos Controlar isso Mas nós não podemos Promover isso Como nós fugimos De tribulação E quebrantamento Nós vemos As pessoas Mas não vemos A mão de Deus Por detrás das pessoas Jesus teve Um deserto Um Judas Uma cruz Você fala Que quer ser igual O Senhor Amar o Senhor Você vai passar Por deserto Como disse Um livrinho Que nós publicamos Que ninguém quis comprar direito Encalhou quase tudo A benção Da traição Quem quer ler isso Gente Você está doido Tem um outro Que publicamos As sete causas Do sofrimento Encalhou também Nunca mais publicamos São livros Que não adianta Não vai vender E a gente não publica livro Para vender Mas a benção Da traição É muito forte Mas esse livro Fala De uma vida Profunda Com Deus Em tempos Angustiosos Pelos pérfidos Não pelos seus Inimigos O inimigo Você não é traído Porque eles já são Seus inimigos Ser traído Pérfidamente Essa palavra Pérfido Ela tem um sentido Muito interessante É alguém que te apunhala Pelas costas Só quem te trai São seus amigos Não são seus inimigos Que feridas são essas Aí na sua mão Tá na Bíblia isso Na minha Bíblia Tem isso aí São as feridas Que eu fui traído Aonde? Eu fui machucado Aonde? Meus amigos Lá na casa do meu pai Bem-vindo Irmãos Quantas vezes As pessoas falam Vou procurar uma igrejinha melhor Para congregar Que aqui Se você achar Você vai se tragar Chegou Atrapalhou Irmãos A igreja Não é um lugar Para massagear O nosso ego Igreja É um lugar De transformação Eu as vezes falo Que são duas armadilhas Que Deus criou Para nós Né? Casamento E igreja Que maravilha Né? Todo mundo casa Para ser feliz E todo mundo Procura uma igreja Melhor Né? Aí a maioria Dos casados Falam Eu acho que eu casei Com a mulher errada Ou com o marido errado Porque ele era um príncipe Agora ele virou um dragão Né? Mas não é Irmãos Deus nos une Com pessoas Diferentes Que é o caminho Do quebrantamento Para sermos Transformados Que graças a Deus Que é o caminho Da graça Né? O caminho Da misericórdia É uma benção Isso Né irmãos Mas Jesus sabia E indo para o fim Disso De erguer Os nossos olhos Você se lembra Que João Estava na ilha Chamada Pátimos E ele Escreveu As sete igrejas Da Ásia João está no final Do primeiro século Todos seus colegas Apóstolos Haviam morrido E cada um De forma Mais terrível Do que a outra Alguns foram Queimados Outros foram Apedrejados Outros foram De todos Não apenas Os apóstolos Mas os santos Na sua época Só João Está vivo E agora Ele vai escrever E você vê Aquelas sentenças Do Senhor Começando com a igreja Em Éfeso Tenho porém Contra ti Já pensou O Senhor ter algo Contra a igreja E era a igreja Que João amava também A Pérgamo Ou a Sarde Ele diz Você tem fama Que vive No entudo Você está Morto E ele reprova A igreja de Laodiceia Você vê que é um Perílio de decadência De caos Muitos cristãos Morreram João está no final Da vida dele Você quer um tempo De entender Que era um tempo De angústia De desolação Aí está o tempo De João E depois que João escreve isso Vendo o final Da vida dele Vendo a igreja Sendo devastada E esse é o aspecto Exterior da igreja O Senhor é tão sábio Tão misericordioso E vamos ler e terminar Apocalipse capítulo 4 Depois de tudo isso Depois da carta A igreja De Laodiceia Depois disso Depois dessas coisas 4 1 O que que João fez? Olhei E eis não somente Uma porta aberta No céu Para onde que João Olhou agora? Graças a Deus Que maravilha Irmãos Se a gente pudesse Assim Usar uma frase De efeito Para Demonstrar A espiritualidade E a infância Ou carnalidade Poderíamos dizer Que A espiritualidade É demonstrada Pela proporção Que você está olhando Para os céus Né? E a carnalidade Ou decadência É demonstrada Pelo quanto Que você olha Para a terra Não importa O quanto Que você estudou A Bíblia Foi para a conferência É cristão É onde estão Postos Teus olhos No final da vida De João Olhei E eis não somente Uma porta aberta No céu Como também A primeira voz Que eu vi Como de trombeta Ao falar comigo Dizendo Sobe Para aqui Várias vezes Na Bíblia O senhor tirou Seus filhos Seus servos Desse contexto Terreno E sobe Sobe Para aqui Eu vou te mostrar O que vai acontecer Depois destas coisas Algumas versões Dizem assim O que vai acontecer Nos últimos tempos Puxa Então ele vai revelar Agora toda a escatologia Mas João já tinha visto Tanta devastação Imagine vai vir O anticristo A besta O falso profeta Vai matar João Mas graças a Deus Imediatamente Eu me achei Em espírito E eis armado No céu Não mais na terra O que? Um trono Que maravilha E no trono Alguém sentado E esse que se acha sentado É semelhante No aspecto A pedra de jaspe Irmãos Presta atenção O senhor tirou Os olhos Do seu servo Desse mundo Colocou Seus olhos Nos céus E agora Ele está mostrando Aquele que está No trono E as glórias Daquele que está Sentado no trono E João Começa a ver O fim De todas As coisas E quando João Começa a escrever O livro de Apocalipse Ele mostra Que o livro Do Apocalipse É a revelação De Jesus Cristo Porque ele agora Passa a interpretar As coisas Segundo o trono Da vitória Do nosso senhor Jesus Cristo E não segundo o caos Que ele estava havendo Na terra João está vendo Que nada Saiu do controle Do nosso senhor Deus tem o triunfo E a última palavra Aos homens Louvado seja o senhor Que nós podemos Descansar Ser cheio De alegria De gozo Porque Quando que as estrelas Mais brilham Irmãos Durante o dia A noite E que período Da noite Os mais escuros Assim é Deus Com seu povo No período De maior calamidade Escuridão Apostasia Tempos Angustiosos O testemunho Do senhor Mais brilha Por meio Daqueles Que estão Refletindo A luz Da sua face Se estamos Debaixo Da luz Da glória Do senhor Com os olhos Aos céus Então a luz Do senhor Vai refletir Através de nós Porque por um lado Ele é a luz Mas por outro lado Ele diz Vós sois a luz Para resplandecer A luz do senhor Que o senhor Nos ajude Erguendo Jesus Os olhos Aos céus E ele também Falou Seus discípulos Ergam os vossos olhos E Vede Como sobreviver Em tempos Angustiosos Ergam os vossos olhos E Vede Nada Fugiu Do controle Do nosso senhor Repetindo Spurgeon Diga sim A vontade de Deus E a tribulação Perderá sua força Quando nós falamos Sim a vontade do senhor A graça Superabunda E todo esse tempo Angustioso E de tribulação Se torna Um trampolim Que nos projeta Para mais adiante No propósito do senhor Não temos medo Da tribulação Pelo contrário Devemos nos glorificar Na tribulação Como Paulo Se gloriou Na tribulação Que o senhor Realmente encontre Nós um povo Que está sendo Alargado No meio Da tribulação Da dor Da luta Da oposição Como Jesus Falou No mundo Tereis aflições Para que a graça Abundante do senhor Possa superabundar E o seu conhecimento No seu filho Através de nós Erguei os vossos olhos E verde Vamos orar Irmãos Vamos pôr de pé Eu vou pedir Que quem quiser orar Um, dois, três Vamos entregar Essa palavra O objetivo deste CD É de levar a mensagem Da cruz Para sua vida E sua família Venha participar Conosco Dos cultos Todos os sábados Às 20 horas E os estudos bíblicos Todos os domingos Rua José Bodenale Número 70 Bairro Nova Tietê Tietê São Paulo